Flávia, cabeça, tronco e membros, texto de Milor Fernandes mostrando como transa o Rio com Paulo Coulart, Ângela Leal, Lissete Bruno e grande elenco Atriz convidada, Silvana Calabria De quarta a domingo no Teatro Ginástico Uma produção Chico Recarei Aqui bem atrás do palco do Maracanazinho tem uma sala, uma sala pequena onde ficam algumas pessoas trabalhando para dar mais brilho ainda para essa quarta eliminatória do festival dos festivais Nessa sala as pessoas cuidam das roupas de algumas das estrelas desse espetáculo Ali, por exemplo, estão as roupas da banda do César Camargo Mariano, do Nelsinho Mossa de várias pessoas, a dona Jurema é que toma conta dessas roupas Dá muito trabalho, o pessoal é muito exigente Não, essas pessoas são ótimas, eu gosto que as pessoas entram bem empassadinhas Bem bonitinhas Vamos dar uma olhada nessas roupas, ver como é que são Muita jaqueta, blusa de seda, camiseta Ih, olha esse vestido, com a bandeira do Brasil Sua gente, o que é esse vestido? Bom, de ninguém, se vestido é de quem de repente sai de casa e não traz nada, a gente acaba emprestando Rede Globo no Festival dos Festivais Patrocínio Shell Shell e sede de novo